Como é que se chama de novo? Fazer shows assim tipo de Broadway? Também, não sei o que é live cinema. É, deve ser pra grandes da vida real, né? Pra grandes sociais. É o cotidiano da vida, não deixa de ser, né? Saleh.... Ele. Jesus. Ele. Ele. Legenda Adriana Zanotto